Como eu queria vir aqui e falar vitória, vitória, vitória Mas o Senhor nos chama para uma noite de confronto, irmãos E sabe como é bom quando Jesus nos confronta? Porque Ele nos melhora Ele nos melhora todos os dias Por isso nós precisamos ser confrontados Permanecer nele Permanecer nele, como nós permanecemos nele? Conhecendo a palavra Gastar tempo com Jesus Gastar tempo Como nós queremos receber revelações poderosas dele Se nós não gastamos tempo com ele Você conhece um amigo hoje e amanhã você já está contando a tua vida para ele? Não Você gasta tempo conhecendo quem ele é Para depois você revelar a ele quem você é Jesus é assim, meu irmão Você tem que gastar tempo com ele Para ele revelar você a coisas inexplicáveis Sabe por que Jesus está falando isso aqui? Deus vai levantar uma geração de pregadores aqui nessa igreja É uma igreja de improváveis mesmo, né pastor? Improváveis mesmo Deus vai levantar uma geração de ministros da palavra de Deus Adoradores que levarão a palavra cantada A outros estados, a outras cidades Mas para isso, irmãos, temos que ser quebrados todos os dias